Dia 15 de novembro, Jesus educando para transformar. Nós temos dois objetivos com essa série, Jesus e seus ensinamentos. Um é apresentar os ensinamentos e o outro é tentar criar uma oportunidade para que cada um de nós tenha um encontro com Jesus. Para que cada um de nós tenha uma oportunidade de ver o que Jesus significa ou deve significar para cada um de nós. Então, como dizemos, hoje é o tema de abertura. Se eu tivesse um controle aqui, eu iria passar para o próximo. Como eu não tenho... Debaixo? Apareceu. Obrigado, Luiz. E nós gostaríamos de introduzir esse tema de hoje apresentando para vocês uma cidade do interior de Minas, chamada Dona Eusébia. Alguém conhece? Dona Eusébia? Dona Eusébia é uma cidade pequena, de aproximadamente 3 mil habitantes. Eu ouvi dizer essa semana 5 mil, porque aumenta, mas vamos colocar de 3 a 5 mil. Mas é uma cidade pequena, mas que tem uma característica interessante. Dona Eusébia é uma das maiores exportadoras de frutas e árvores ornamentais do Brasil. Eles exportam aproximadamente 2 milhões de mudas por ano. O que equivale a dizer, pelo menos em um dos websites deles lá, que cada habitante da cidade exporta mais ou menos 235 árvores por ano. Cada habitante. Mas o que é mais interessante sobre Dona Eusébia não é a quantidade de árvore que eles exportam, mas é a forma como eles trabalham no processo de muda. Eles usam um processo chamado enxerto ou enxertia. E o enxerto ou enxertia é quando você coloca duas árvores ou duas plantas, uma diferente da outra, para crescer junto. E o objetivo é uma planta mais saudável, mais forte e que vai gerar frutos mais cedo do que normalmente se não tivesse o processo de enxertia. Então nós temos aqui algumas imagens lá de Dona Eusébia. Nós temos aqui a jabuticaba, normalmente, pelo menos o meu pai me dizia que levava 14 anos para dar o fruto. Aquela ali já está produzindo com talvez um ano, talvez seis meses. Aqui tem um coqueirá, não, não preciso nem dizer porque que chama anão, é baixinho, mas já está produzindo também. Aqui nós temos, acredito que seja maracujá e ali em cima o morango. Então, pelo processo que eles trabalham com a enxertia, então o processo é de uma reprodução cedo, como eu disse, mais forte. O que isso tem a ver com o nosso estudo? É isso que trocou de tema? Não, o tema é o mesmo. É que na nossa jornada evolutiva, e quando nós falamos jornada evolutiva, nós não estamos falando apenas de uma vida, mas as nossas várias centenas e centenas de reencarnações que todos nós passamos, nós sempre fomos beneficiados pelo processo de enxertia, que acontece quando espíritos com experiências diferentes da nossa encarnam no nosso planeta para colaborar no processo evolutivo do planeta. Muitos deles são considerados expoentes de luz e de amor. Outros são espíritos que desenvolveram bem em uma certa área, mas que estão devendo em outras áreas, mas têm algo para contribuir. Então, eles encarnam aqui, isso tudo dentro de um processo perfeito, planejado pelos espíritos puros e para que aconteça aqui no nosso planeta. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele nos fala de um desses processos de enxertia que vem de um planeta chamado Cabra ou Capela. Os exilados de Capela. Mas nós estamos falando especificamente, os exilados de Capela conta a história. Emmanuel, no caminho da luz, nos diz que Capela alcançou, dentro daquela categoria que a gente aprende no Espiritismo, mundos habitados, alcançou uma esfera melhor, mudando de mundo de prova e expiação para o mundo de regeneração. Mas alguns capelinos, alguns milhões de capelinos, eles estavam relutantes ao progresso. Eram aqueles espíritos com bastante desenvolvimento intelectual, mas muito pouco desenvolvimento moral. A Terra, naquela época, era um mundo ainda, um planeta primitivo, e a sintonia moral dos capelinos ajustava com a sintonia moral do planeta Terra. Então, eles vêm, aqueles seres inteligentes, vêm para o planeta Terra. O que Emmanuel nos diz também, acredito que é o capítulo 3, é que eles se reuniram com Jesus antes de encarnar, que era o governador espiritual do planeta. Eu fico imaginando como seria essa reunião. Eu não diria que talvez não fosse todos os milhões com ele. Talvez teve alguns representantes daquela população, e aí Jesus encontrou com eles, lhes mostrou como estava o planeta Terra, o que eles iriam passar, porque a capela estava evoluindo, eles não queriam, então vocês vão encarnar lá, é como se fosse um ajuste de sala de aula. Vocês vão encarnar naquele planeta, vão passar por essas situações, vão colaborar com esse planeta, e eu vou dizer a vocês que eu, Jesus, vou encarnar lá no planeta mais à frente. Então, os capelinos encarnam, encarnam com essa lembrança dessa reunião que tiveram com Jesus. Encarnam aqui no planeta, onde os grupos que estavam evoluindo e já encarnaram aqui pela primeira vez, estavam vivendo aqui. E aí, com aquela lembrança na memória, eles passam a informação da vinda de Jesus para o futuro, dizendo que Jesus iria vir, aquele no futuro, e nós vamos ver daqui a pouco o que eles disseram. Mas as informações que eles trouxeram do encontro com Jesus, eles passaram para aquela comunidade, e aquela informação foi passando de geração em geração em geração, até que foi inserida no Velho Testamento. É assim que no Velho Testamento, nós vamos encontrar dezenas de passagens detalhadas sobre a vinda de Jesus. e uma delas nós vamos a ver agora, analisar agora, para que a gente possa ter esse encontro. Quem que é Jesus? Voltando lá da época das informações trazidas pelos capelinos. Em Isaías, não em Isaías, mas em Isaías 9,2, nós vamos encontrar essa passagem. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra, da sombra e da morte, resplandeceu uma luz. Então o povo que caminhava na terra, quem que era aquele? Os capelinos. Eles não eram daqui, eles estavam caminhando na terra, eles iam ver essa grande luz. E o que vivia aqui, que são os que já encarnaram aqui desde o início, sobre os que viviam aqui, moravam aqui, tiveram as primeiras encarnações aqui, eles viviam na sombra, viviam na terra da sombra e da morte, porque a evolução ainda era muito primária, não tinha nem evolução intelectual. Para eles, o que aconteceu? Resplandeceu a luz. Então nós vemos aqui nesse primeiro contato nosso, com o mestre, governador espiritual do planeta, que com Jesus vai haver uma grande mudança, que a gente está chamando aqui de luz. E do outro lado, o que havia antes? Sombras, escuridão e trevas. Então, todo esse processo de evolução, evolucional, esse processo de crescimento nosso, nós vamos estar sempre encontrando essa dicotomia, esse paradoxo, esse conflito, de um lado, o escuro, a experiência passada, as imagens mentais que nós fixamos. Muitas vezes, dizem os Espíritos, que uma imagem fixada, às vezes uma mágoa que alguém nos criou, um rancor, uma tristeza, segura o Espírito por séculos. Uma ideia fixa em alguma coisa, que seria a escuridão. André Luiz nos fala que toda essa experiência passada está no nosso subconsciente. Do outro lado, nós vamos encontrar a luz, os nossos desejos mais altos, os nossos sonhos espirituais, de ser feliz, de ter paz. E aí, desse lado, então, a luz. Então, nas bem-aventuranças, agora nós vamos encontrar no trabalho esse conflito entre um passado que nós viemos carregando e uma oportunidade de crescimento, de aprimoramento, que ainda está por vir. o que André Luiz fala que é da... ele chama de... do que mesmo? Subconsciente e superconsciente. Seria aquela inspiração, aquela inspiração divina. Então, vamos ver aqui como que aconteceu a questão das bem-aventuranças. No Evangelho, nós vamos encontrar diversas passagens onde nós temos a oportunidade de ver exemplificações com árvores. E nós escolhemos aqui colocar as bem-aventuranças numa árvore. E a árvore, na verdade, somos nós. Porque nós vamos ver a árvore que produz fruto, a árvore que nos produz fruto. Então, nós estamos sempre lidando com a árvore que seria, no caso, nós mesmos. E os registros nos dizem que naquela tarde Jesus subiu ao monte. Então, esse ato de subir já traz um ensinamento já antes de começar. Porque para que nós ensinemos alguma coisa, é preciso que nós elevemos o nosso pensamento. Quando nós queremos dar o melhor de nós, é preciso que haja algum esforço. Então, Jesus sobe. Às vezes, a pessoa pede um conselho para a gente, a gente dá o conselho na hora. Às vezes, é preciso pensar um pouquinho antes para ver qual é o melhor de nós, que nós podemos oferecer à pessoa. Então, Jesus sobe, elevando-se, chega ao alto, o que acontece? Ele se assenta. E essa passagem também é muito significativa. Porque quando você quer comandar, quando você quer mandar, mostrar que você está liderando, você fica em pé. Eu até pensei, gente, eu vou estar em pé lá falando isso. Mas aqui é por contingência. E é claro, não posso nem me comparar. Seria várias dobras estelares entre eu e o mestre. Mas, normalmente, quando ele se assenta para nós, como ensinamento, a gente vê se assentar significa que a conversa ali não ia ser de mandatório para subordinado, mas seria uma conversa de amigo para amigo. Uma conversa de sentimento para sentimento, uma conversa de coração para coração. E aí, ele vai falar essa beleza das bem-aventuranças que nós vamos dar uma passada hoje. Mas só para a gente poder ter uma ideia do qual o tom que Jesus nos traz nessa conversa. É por isso que as bem-aventuranças às vezes é difícil de ser compreendida. Porque se nós estamos ligados nessa escuridão, nessas experiências passadas, às vezes difíceis, a gente talvez vai ter até dificuldade para entender. Porque Jesus, e isso foi dito por Chico Xavier, as bem-aventuranças é um papo de coração para coração. de sentimento para sentimento. Diz o Chico que Jesus até falou ainda bem que foi escondido dos sábios e dos inteligentes. Tem que ter o sentimento. Essa conversa hoje de Jesus é de coração para coração. Uma pergunta? Bom, então ele começa dizendo bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, novamente, se olharmos pelo lado da escuridão, talvez a gente vai dizer pobre de espírito, mas como que tem de proveitoso aí? É porque, como nós dizemos, Jesus é o quê? Luz. Veio do mundo celestial. Imagina se ele vem, é para cá? E aí nós vamos dizer, não, espera aí, eu sei mais que você, você não vai me ensinar nada. Então, a condição primeira do pobre de espírito é estar aberto ao ensinamento. Ele está, a humildade, estar aberto ao aprendizado. Se a pessoa se acha está cheia de si, porque conhece muito, como que ela vai ensinar? Como é que um aluno vai aprender se ele acha que ele já sabe tudo? Então, essa primeira passagem aqui dos pobres de espírito é um convite para que nós reconheçamos a nossa vulnerabilidade. Eu sei que todo mundo aqui, inclusive eu, temos coisas positivas, mas perante o ensinamento da espiritualidade maior, dos espíritos puros, nós temos muito ainda que aprender. em alguns casos, muitos de nós tem que aprender até a ser humano, porque nem humano a gente ainda não sabe ser. Então, essa é a primeira condição trazida por Jesus nessa lista que nós vamos ver aqui de exemplificações, de posturas e de comportamentos que vão nos trazer a paz. A paz de que tanto almejamos, de que tanto merecemos. Então, aqui, nessa primeira parte, a gente tentando dar uma síntese, a gente diria que esteja flexível e aberto ao aprendizado. Essa é a condição primeira. Quando nós sentamos perto dessa grande luz, contando a nossa experiência passada, às vezes de muitas dificuldades, vamos abrir o coração e tentar ver o que? Pensar duas vezes, em vez de querer dizer que nós sabemos isso ou aquilo. Em todas as situações. A seguir, Jesus nos diz bem-aventurados são os que choram porque serão consolados. e nós percebemos aqui que no estágio evolutivo em que nos encontramos, nós ainda vivemos num mundo de muita instabilidade. Todos nós. O mundo ainda é instável. Nós ainda temos muito que crescer, muito que progredir. quando a gente fala em crescimento e progresso significa sair de uma posição A para entrar em uma posição melhor, moral e em todos os aspectos intelectual também. Isso aí significa mudança. E nesse processo de mudança nós teremos e vamos ter dificuldades porque as dificuldades fazem parte do progresso no estágio em que nós encontramos. Jesus não passa por isso mais. Porque ele é um espírito evoluído. Ele é um espírito puro. Ele compreende o dia a dia muito melhor do que nós. No nosso estágio a gente ainda tem que sofrer. Um dia não vai ser mais assim. Com Jesus e com os espíritos puros não é mais assim. Tem aquela passagem que eu gosto muito de lembrar que foi quando Jesus foi preso. Eles foram capturar Jesus. Ele estava lá com os discípulos e mandaram aquela legião para ir lá capturá-lo. Só para a gente ter uma ideia, os soldados que foram lá foram soldados uma legião que eles chamam de detachment que é um grupo de forças especiais. Não é qualquer soldadozinho não. Já viu esses grupos especiais? E conta-se que foi mais ou menos uns 200. O detachment romano são 600, mas parece que foram 200 para capturá-lo e levavam espadas e tocha. e ele lá vendo aquele grupo chegando. Porque 200 não dá para ir sem fazer um pouquinho de barulho. E havia razão por aquele detachment porque o que acontece é que Jesus tinha entrado em Jerusalém alguns dias antes e representava uma ameaça até de uma certa forma política para eles. Então foram todos lá. E a gente imagina assim para ver essa questão do choro aqui se fosse qualquer um de nós quebra. Você sabe o que ele fez Maria? Quem você acha que foi lá recebê-los? O soldado. Ele. Ele foi lá. Chegou de frente para todos aqueles soldados e falou assim a quem buscais? E o soldado falou Jesus de Nazaré. Ele falou sou eu. O soldado pulou para trás. Está escrito na Bíblia. Eles falam até que caiu . Fica até uma interpretação difícil quem vocês acham que voltou a conversar de novo? Foi Jesus. Não foi os soldados. Aí ele falou assim a quem buscais? Aí eles Jesus de Nazaré. falou eu já lhes disse que sou eu. Agora vocês me levem e deixem todos esses aqui em paz. E segue com eles. Então para a gente sentir que nós queremos aqui como nós falamos nós vamos dar uma visão geral das meia aventuranças mas nós queremos apresentar um pouquinho Jesus para que a gente possa conhecer esse espírito de luz. Então quando a gente fala em sofrimento nós certamente estaríamos sofrendo mas ele tem uma outra perspectiva então o sofrimento é próprio do nosso estágio evolutivo. Outra passagem é quando Jesus está na cruz ele olha toda aquela situação injustiçado não fez nada de errado só trabalhou no bem é um espírito de luz estava trabalhando para todos ele fala pai perdoe-lhes porque eles não sabem o que fazem entenderam a diferença de perspectiva então nós estamos aqui porque às vezes aconteceu uma coisa que algumas pessoas não esperavam com relação a um governo alguma coisa a pessoa já está querendo sem comentário eu já estou fora do facebook já fiquei três dias sem agora vou ter mais mais não 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 dá então nessa passagem aqui para a gente fazer um acompanhamento aqui não perder o raciocínio bem-aventurados são os que choram nós entendemos então que o chorar faz parte do nosso processo evolutivo da nossa instabilidade vamos ter que aprender a lidar com isso mas a segunda parte é maravilhosa porque serão consolados então não tem um choro uma dificuldade de qualquer um de nós que não vai ser resolvida então é uma coisa que então a gente vê quantos de nós passou por dificuldade por sofrimento depois passa você fala nossa nem sabia como é que ia passar depois passa não é Maria passa às vezes as coisas vêm você tem que enfrentar você tem que balancear e nesse ponto eu escutei falar de uma uma pessoa falando do brasileiro uma vez falou assim eu gosto de brasileiro e eu não trabalho onde eu estava porque o brasileiro tem jogo de cintura então com a gente eu acho que a gente ainda tem aquele jeitinho para poder seguir mas todo o sofrimento será consolado Jesus disse isso não tem nada eu sei que talvez possamos estar passando por uma dificuldade agora que seja de emprego que seja de doença o que for uma hora vai passar aliás Chico Xavier tinha isso escrito na cama dele a plaquinha isso também vai passar ele deixava lá porque ele olhava lá isso aí também vai passar então ele falava quando ele estava alegre isso aí vai passar quando ele estava triste isso também passa porque são no nosso estágio são esses desafios de aprendizado vamos seguindo aqui nós vamos termina meia noite não aceite os desafios e busque ajuda sempre então nós vamos puxar um pouquinho aqui só porque termina 845 ok bem-aventurados os mansos porque eles herdarão a terra maravilha Divaldo Franco com a mensagem de Bezerra de Menezes algumas semanas atrás acho que setembro a fala dessa promessa do futuro dos espíritos já encarnando no nosso planeta que notícia boa a gente vê tanto também desenvolvimento eletrônico nos ajudando a comunicar a gente está perto de todo mundo e essas notícias que vem dos espíritos encarnando da melhoria do planeta então realmente o mundo vai melhorar mas esse melhorar a gente entende que vai haver mais gentileza vai haver mais educação as pessoas vão se entender melhor comunicar melhor e aí Jesus se refere aos mansos os mansos é darão a terra se nós estivermos aqui mas a gente está ainda arrancou e levanta com o pé trocado aí não vai ter lugar para esse tipo de pessoa que não tem que haver um esforço nosso de já tentar melhorar refletir procurar melhorar e a gente vê a doutrina espírita falando da necessidade de transformar eu sei que todos nós queremos o melhor para nós então aprender a comunicar ser gentil ser bacana ser alegre tudo isso para que a gente possa continuar aqui na terra então edifique seus sentimentos e atitudes aí nós temos aprofundando ainda nessa passagem bem-aventurados os que têm fome aprofundando digo nas bem-aventurantes bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque serão saciados esse ensinamento é interessantíssimo porque Jesus coloca essa fome de justiça tão importante como a necessidade básica da vida que a fome e a sede são necessidades básicas então ele nos diz que a fome e a sede de justiça a gente deve ter essa fome bem-aventurados que têm fome e sede de justiça porque serão saciados então a justiça deve ser tão importante para nós como a fome e a sede quem pensou que nós estamos falando de justiça aqui de política errou 100% que está falando de nós mesmo né nós é que temos que ter para nós essa fome e essa sede de justiça e aí quando a gente tiver essa passagem a gente começa a pensar justiça lei advogado balança não tem uma balança representando ali aí a gente vê aqui que para nós compreendermos o que é certo o que é errado nós temos que aprender e começar a colocar na balança né então é um convite nessa sede de avaliarmos e balancearmos o que nós temos feito o que nós podemos fazer de melhor né como que pode como que nós podemos melhorar e nessa passagem nós também lembramos de Emmanuel quando ele nos diz que a mente é o espelho da vida em toda parte então a mente ela reflete ela trabalha como um refletor e aí nós perguntamos se uma sala tiver toda escura o espelho vai refletir não vai então nós espíritas podemos entender que essa justiça essa avaliação ela deve ser feita pela luz que a doutrina espírita nos traz se nós formos avaliar a nossa justiça nós mesmos pela escuridão pelas nossas experiências passadas talvez a gente vai ser um pouco rude porque lá tem muita experiência negativa no passado então quando nós formos avaliar e é importante avaliar vamos avaliar dentro da luz debaixo da luz por exemplo vamos dizer a Sueli querida desde Maryland que a Sueli um dia chega conversa aqui com uma pessoa e dá uma resposta na pessoa um pouco forte então se a pessoa for avaliar pelo passado não se a pessoa for avaliar pela luz ela vai dizer a Sueli deve estar cansada hoje deve ter sido um dia grande segunda-feira e tudo ela deve estar cansada daqui a pouco isso passa avaliou pelo lado da luz avaliou pelo lado negativo da escuridão Sueli é doida mesmo nunca vi isso como é doida né então é mais ou menos assim que nós devemos avaliar nós próprios né como que esse balanço dando esse desconto às vezes né dos nossos próprios erros procurando às vezes empurrar um pouquinho quando for possível às vezes segurar um pouquinho ok então realize avaliações diárias de você mesmos aqui eu falei igual ao Mussum lá né você mesmo errei que bem-aventurados é porque foi feito em inglês aí passei para o português você já viu né bem-aventurados misericordiosos porque obterão misericórdia é claro a lei de Deus a lei trazida por Jesus maior é a lei do amor né então a misericórdia essa compaixão ela é muito importante e quando nós tivermos compaixão da mesma forma compaixão conosco é nós seremos a gente procurou hoje até que não conseguimos achar mas acredito que a maioria de vocês já devem ter vista a prece uma prece do Dr. Bezerra de Menezes onde ele se refere ao ofensor é uma prece em que ele fala que a gente está sempre em prece mas essa prece dele é especificamente por que causa a ofensa não pelo ofendido é por aquele que causa a dor não por aquele que sentiu a dor então a gente vê assim a grandeza às vezes da misericórdia da compaixão porque todo mundo que faz alguma coisa ou que erra às vezes tem seus motivos de ter errado então essa misericórdia ela é importante demais a gente abrir essa compaixão e nos tentar auxiliar eu tenho um amigo que conta que o Chico às vezes distribuindo comida para as famílias e às vezes uma chegava falava assim aquela fulana lá pegou duas dois fardos em vez de um e o Chico falou é porque ela precisa de mais né então esse trabalho às vezes que às vezes é preciso pensar um pouquinho lembra ali que a gente falou se a gente acha que a gente sabe tudo a gente às vezes não vai compreender uma vez quando a gente estava no grupo de jovens lá em Belo Horizonte nós fomos num parque à noite lá tinha esse grupo talvez uns oito ou nove do nosso grupo lá e tinha esses menininhos pobres da favela lá lá andando assim aí eles chegaram e pediram o pessoal lá do nosso grupo para furar a fila entrar na nossa frente e eles deixaram a gente fala assim nossa deixar a furar a fila não mas para eles foi tão importante eles se sentiram que eles eram as pessoas mais importantes do mundo aí começou eles viam todos felizes de novo aí o pessoal foi deixando e aquele dia especial foi uma coisa que já aconteceu já tem mais de 30 anos mas nunca esqueci porque eles foram entrando e eles sentiram que eles estavam sendo assistidos aquelas crianças sem pai sem mãe lá com eles sozinhos talvez 10, 15 deles e entrando na frente assim eles ficavam todos felizes e dava a volta e voltava de novo eles tapiam que tinha alguém para olhar por eles né e para nós jovens lá eu digo para vocês eu não fui o primeiro que deixaram mas depois que alguns deixaram eu falei então vai entra aqui mas é uma alegria né às vezes assim por muito pouco assim errou errou tinha que enfrentar a fila teria mas olha uma coisa dessa eles se sintam tão bem né fizeram amizades com os estranhos então a misericórdia e só para a gente fechar aqui essa misericórdia o me lembrei também do Chico Xavier quando estava a caminho de uma reunião e uma senhora parou e queria conversar com ele ele pediu desculpa porque ele não tinha tempo e foi seguindo aí o Emmanuel falou Chico volta lá e atende a senhora então o Chico voltou e falou não peraí eu pensei melhor tem um tempinho ela é uma receita alguma coisa ele passou a informação e deu tudo certo ali dois minutos três minutos sei lá cinco minutos a mais seguiu o caminho dele quando ele andou um pouco o Chico ou o Emmanuel apareceu e falou Chico olha para trás aí ele estava vendo um jato de luz chegando em direção a ele era o pensamento da senhora falando vai com Deus sentido então a misericórdia bem-aventurados os misericordiosos porque obterão misericórdia então essa Jesus conversando assim à noite à tarde a partezinha trazendo todas essas listas de posturas que vão nos trazer a alegria bem-aventurados os puros de coração porque verão a Deus então nós vamos ver a Deus pelo coração não vai ser uma uma visão pelos olhos é uma visão do coração e aqui o puro de coração é exatamente essa esse essa deixar limpar de vez em quando e tentar evitar guardar mágoas às vezes a gente vê às vezes por por questões de opinião às vezes a gente toma certos partidos e às vezes deixa passar porque todo mundo muda com o tempo as coisas mudam e às vezes a gente fica às vezes preso a determinadas coisas então o puro de coração aquele que não tem mágoa não tem nada prendendo ele em algum lugar ele consegue se libertar e consegue compreender melhor a Deus claro através de suas leis então concentre-se no bem e no belo sempre bem-aventurados os pacificadores porque eles serão chamados filhos de Deus e aqui nós vemos já talvez no estágio um pouco mais avançado quando nós compreendemos a doutrina espírita quando nós é uma doutrina tão clara tão linda tão fácil às vezes de entender mas de um conteúdo profundo ao mesmo tempo quando a gente começa a entender então a gente é chamado a exemplificar e a trabalhar o nosso querido e saudoso Honório Abreu lá do União à Espírita Mineira ele dizia o seguinte quando um barco está restaurado talvez se referindo a nós quando nós chegamos aqui tomamos um passo passamos aquele momento de dificuldade às vezes que chegamos na Casa Espírita e estamos bem aquele barco restaurado o barco está restaurado está tudo certinho vocês acham que esse barco vai ficar parado lá no cais lá no porto ou ele é lançado ao mar é lançado ao mar então é esse aí esse momento da pacificação é quando a gente entende um pouco a gente já começa a entender a hora de a luta a gente vê voltando rapidamente mas a gente não está entrando profundo acho que todo mundo concorda nessas questões políticas tem um grupo já há algum tempo que está fazendo uma corrente de prece para o mundo e para o Brasil já tem várias semanas e o homeopata Jane Azevedo está no Facebook e aí todo sábado agora mudou o horário mas era dez e meia da noite aí começa e é legal que as pessoas já vão conhecendo aí no final mandam uma mensagenzinha lá outro manda uma mensagem quer dizer já está é pouquinho mas é um trabalho a gente tem sempre trabalho para fazer então é para a gente ser chamado filho de Deus é necessário a gente trabalhar na pacificação e às vezes nem é necessário muitas vezes na nossa própria casa às vezes tem um parente às vezes no próprio serviço um pouquinho de paciência com alguém ou emprestar um ouvido para alguém para poder não é aí tem essa trabalhe no bem você pode fazer um teste né Marisa eu vou fazer um teste aqui para ver aí cada um vai escolher no que pode e aí finalmente bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça porque deles é o reino dos céus então nesse processo evolutivo quando a gente faz as nossas escolhas às vezes nós vamos nos encontrar nesse processo de perseguição às vezes não tanto como era antigamente quando os cristãos eram perseguidos mas eu percebo aqui uma perseguição até com o nosso próprio passado com a nossa própria experiência e a gente vê eu tenho um amigo que antes de conhecer a doutrina espírita ele fumava quando ele conheceu a doutrina espírita ele me conta que ele pegou o máximo de cigarro jogou fora e nunca mais fumou mas eu conheço outro um professor que eu tive lá em Maryland que ele parou também mas ele nos disse em sala de aula que ele era um parador especialista ele era quit expert ele parava e voltava parava e voltava parava e voltava parava e voltava para a gente ver a questão da perseguição porque se uma pessoa começou a fazer uma coisa nessa vida e aí ele decide parar mas não tem aquele passado remoto de experiências é mais fácil se a outra pessoa já tem vivendo isso encarnações repetindo as mesmas coisas aí fica mais difícil né e eu conheço outro que quando parou já era tarde porque já tinha o efisema e aí pegou o tubo de oxigênio mas nem com tubo ajudava eu vi essa pessoa quase se não sai o que é uma pessoa ficar sem ar e não conseguir respirar a pessoa chega a dar aquele nervo porque não não teve ainda força vai ser mais mais pra frente então nesse processo quando ele fala bem-aventurados por causa da justiça quando nós escolhemos a justiça do bem decidir seguir com certos caminhos às vezes significa que nós vamos ser perseguidos nós vamos passar por essa dificuldade de deixar o passado remoto as experiências passadas pra poder mudar pra uma coisa melhor e essa passagem toda essa luta no bem ela é valiosa e tem ainda eu dei um exemplo material aqui mas tem às vezes o exemplo às vezes até da fofoca por exemplo tem gente que gosta de falar dos outros e às vezes tem isso como hábito às vezes foi lá sei lá das cortes romanas lá encontrava e ah você viu aquela fulana tá desse jeito tá de outra aí quando chega em casa só consegue ver lá as wives de New York sei lá como é que chama o programa mas a pessoa às vezes então é uma coisa aí a pessoa tem que segurar a língua então a pessoa tem que falar olha aquela pessoa fez aquele negócio errado eu sei aquela pessoa fez aquele negócio errado mas eu não vou falar vou segurar aqui porque se não servir né pra que falar né tem uma amiga minha que falava assim uma vez aconteceu um problema um pouco sério eu fui conversar com ela falei você acha que deve ser falado ela falou olha só se for pra ajudar mesmo a gente só deve falar uma coisa se aquilo tivesse né 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 de mentirinha não se for uma coisa que realmente for pra ajudar então fala se não for deixa passar lembra do menino lá no parque lá os meninos entrando ali e furando é pra deixa não tem problema não é uma coisa assim tão má diante da situação então nós temos que ter aproveitar a doutrina espírita que é tão rica em ensinamentos filosóficos vamos fazer esse balanço de cabeça aberta e falar olha vamos tomar uma decisão correta então Jesus aqui seja perseverante né nesse trabalho então Jesus no alto da montanha ele falou isso aí tudo todo esse conjunto de ensinamentos quando observados vai nos trazer a paz que nós tantos tomejamos e aí lá nessa parte ele começa então a se referir provavelmente especificamente mais então aos apóstolos que estavam mais próximos dizendo que vós sois a luz do mundo vós sois o sal da terra então para aqueles que estão dispostos a crescer dispostos a seguir nós temos que dar o tempero na vida é nós mesmo não é o espírito que está aqui assistindo hoje ou inspirando-nos não é nós mesmos dar o sal fazer uma diferença nem que seja em pensamento se não tiver jeito de falar pensa né porque Paulo já dizia aos filipenses se tem uma coisa boa se tem uma coisa valiosa se tem uma coisa útil nisso pensai e aí para que a gente possa concluir então Jesus nos disse que eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância e a vida aqui não é a vida orgânica não a vida aqui é a vida espiritual porque conforme nós dizemos o papo aqui é de coração para coração é de sentimento para sentimento ele está falando é do espírito se a gente estiver medindo esses ensinamentos com a nossa inteligência intelectual com a nossa experiência de faculdade com os nossos conhecimentos de práticos talvez a gente não vai entender nada é um papo de coração para coração e é um convite extensivo a todos nós muito obrigado e que Deus nos abençoe que lindo deixa aí para todo mundo ver a vida em abundância foi lindo muito obrigado Márcio pela sua explanação e que Deus nos abençoe e que Deus nos abençoe Amém. 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 Amém.